E hoje e amanhã a Mossoró vacina os profissionais das Forças Armadas e de Segurança. O governo do estado quer vacinar todo este grupo prioritário. Até amanhã. Várias pessoas não deixaram de trabalhar presencialmente desde o início da pandemia. Entre tantos grupos deixam os profissionais das Forças de Segurança, por exemplo. O pessoal ao todo finalmente começou a receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A gente tem que todo dia estar lidando com as pessoas e muitas pessoas não tem a consciência de estar doente e estar em casa. Então a gente tem que lidar diretamente com elas se expondo ao risco da doença. Hoje, depois de muitos dias, há muito tempo que eu já esperava para tomar, mas aí desde que começou que os policiais militares entraram nas prioridades, mas também foi por questão de idade. Então foi primeiro os mais velhos e foi diminuindo. Até que hoje convocaram todo mundo independente da idade. Então eu estava ansioso e esperando muito para essa primeira dose. Estamos bem felizes para a gente começar a voltar ao ritmo normal. E vocês também não pararam nem um instante de trabalhar, até porque vocês são grupos também da linha de frente de trabalho. Sim, segurança pública, saúde, nenhum de nós teve diminuição de serviço, na verdade foi a mesma coisa. E também não pode parar, né? Saúde e segurança pública são duas coisas que no país não podem parar. Em Mossoró foram destinadas 735 doses da vacina contra a Covid-19 para os profissionais das Forças Armadas e de Segurança. A aplicação do imunizante acontece aqui no Hospital da Polícia, nesta quinta e sexta. As Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas estão dentro do Plano Nacional de Imunização e diante disso o município está recebendo hoje um quantitativo que no caso contempla 100% desses profissionais. Essa vacinação teve início no dia 8 de abril e semanalmente nós recebemos uma cota para estar atendendo esse público através de um escalonamento. As doses aplicadas são da AstraZeneca. A relação com os nomes dos profissionais que são vacinados já fica guardada no Hospital da Polícia, que está aberto para vacinação das 8 às 11 horas da manhã e de 1 às 4 horas da tarde. Como foi enviada uma relação com o nome das pessoas que precisavam tomar AD1, foi feito esse consolidado, na qual aqui também tem a relação com todos esses profissionais. E chegando aqui é verificado o cadastro da RN mais vacina, o acompanhamento dessa relação, apresentando o documento oficial, ele recebe essa dose. É muito importante que as pessoas tenham consciência e que venham se vacinar nesse momento, porque esse vírus matou milhares de pessoas no mundo. Então não podemos brincar com esse tipo de doença. Se existe essa possibilidade de você sair de casa, de você vir se vacinar, venha, porque é de suma importância, tanto para proteger você como seus familiares.